E a Polícia Federal realizou hoje a Operação TV Box. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Prudente. Os mandados foram cumpridos em Prudente e também em Álvares Machado. Nos locais, os policiais apreenderam uma grande quantidade de receptores de sinal de satélites e câmeras contrabandeados do Paraguai. O nome da operação é uma referência ao principal produto vendido pelo grupo investigado que é o sinal pirata de televisão.